Bom, a criançada detona a roupa mesmo, não tem jeito. E pra aproveitar uma boa promoção, as mamães adoram, né? Essa é a Side Out, tem moda desde o bebê até o tamanho 16. Tem muitas peças e já chegou a coleção Primavera-Verão. Tem variedade de conjuntinhos, camisetas, sortinho, né James? Olha gente, quanto preço bom. Aqui ó, olha que parca. Bom, eles adoram, cheia de bolso, coloridona. Essa tem capuzinho aqui. Preço dessa aqui, James? R$ 37,00. R$ 37,00 tem nessas opções. Tem lisa também, três vezes, sem juros. Exato 30, 60 dias. Bom, essa é uma senhora faca também, né? Até o 16. Até o 16 com esse preço? Bom, hein? Agora aqui, esses conjuntos de moletom, você faz por quanto, James? R$ 18,00. Então a partir de 18, porque esses três modelos aqui, né? Esses três modelos, por R$ 18,00. A partir desse preço, tem outros preços. A partir dessa numeração, tem outros preços, né? Qual a numeração? Vou ver mais caro um pouquinho. Qual a numeração? 2 a 16. 2 a 16. Tem outros modelos aqui, você pode conferir à vontade. Agora, esse macacão bebê de pluxo, olha que lindo, gente. Quantos sai, James? R$ 18,00. Nós vamos até também 24 meses. 24 meses, R$ 18,00, tá? Todos esses aqui, o mesmo preço. Tem de pluxo e tem de moletom também. Olha, com o elefantinho. Ai, tem tanta peça linda. É só conferir esses conjuntinhos aqui, James. De verão, R$ 17,00. R$ 2,40. R$ 2,00, R$ 4,00 e R$ 6,00, R$ 17,00. Tem para as meninas e tem para os meninos também. O mesmo preço, James. R$ 2,00, R$ 4,00 e R$ 6,00. Olha só quantas opções tem. E aqui? Macacão, R$ 6,00. Olha que beleza. R$ 6,00. A bermudinha também? R$ 6,00. R$ 6,00 a bermudinha de moletinho. R$ 2,00 a R$ 6,00. E tem de malha também por esse mesmo preço. R$ 6,00. Olha só quanta compra a mamãe vai fazer aqui na Side Out. É para deixar a criançada bem vestida e não pagar caro. É isso? Pode pagar também. Três vezes sem juros. Segunda, sexta, das 8h30, 18h, sábado até 14h. Boa Fradique Coutinho, 386 Pinheiros. Entre a Teodoro Sampaio e Arthur de Azevedo. O telefone é? 8-5-2-7-9-5-5-5. Mamãe, não perca em Side Out.